Fala Carlão, continua aqui nesse grandioso evento da DSM, o simpósio DSM de confinamento, a quinta edição, extraordinário, mais de 200 pecuaristas na sala, gente da prateleira de cima do agronegócio brasileiro, aqui do meu lado tá o Léo Tortorella, tá bom Léo? Pode ir mais Carlão, beleza? Tudo em ordem, chique no último. Chique no máximo. Meu amigo, escuta, você é um craque, o Léo, ele cuida de 14 fazendas, dá pra você acreditar nisso? Com essa carinha. Com essa carinha assim, 14 fazendas, é isso mesmo, né? É isso aí, se não for mais, hein? Você tá indo hoje lá pra Cochina, hein? Tô indo pra Cochina. Lá tem três fazendas? Lá são três fazendas, três fazendas, uma de cria, uma de recria e uma que a gente tá começando lá. Eu tô aprendendo com o Léo o seguinte, tô aprendendo, tem que dormir. Pra fazer isso tudo, tem que dormir, né? Se não dormir, é às oito horas por dia, a cabeça não funciona. Rapaz do céu, o Léo cuida de 14 fazendas, três da família dele lá em Cochina, nove do seu... Nove fazendas da Prata Agropecuária e mais umas partes, umas três, quatro de cana. Rapaz do céu, escuta, e... E representando a tortuga. Não, escuta, mas isso, rapaz, o céu deve estar dando muito dinheiro, hein, rapaz? Rapaz, quem trabalha demais não tem tempo pra ganhar dinheiro, né? Você sabe desse jargão, né? É verdadeiro. Mas é por isso que ele dorme seis horas todas as noites. E tem um detalhe, depois do almoço, ele dorme uma hora e meia todos os dias, é isso mesmo? Uma hora e meia todos os dias, é. E o resto do dia trabalhando, o resto que sobrou é trabalho. Quatorze, quinze horas de trabalho, é, também faz bem. Eu aprendi isso aí, eu vou fazer exatamente... Eu quero avisar todo mundo que lá em Uberaba eu vou dormir uma hora e meia depois do almoço, viu? Sua vida vai ser outra. Sua vida vai ser outra. Ô, Léo, eu nem posso falar brincadeiras, porque não é brincadeira, isso é muito sério. Isso é muito sério. Ô, Léo, fala uma coisa pra mim. Essa bucha aí tem que... Você mesmo, tanto que você anda, tem que descansar. Com essa... Lotada essa sala aqui, vamos falar um pouquinho desse evento da DSM, esse evento da tortuga aí de confinamento. Que prestígio, hein, rapaz? A DSM tem uma tradição na região, né? A região antiga de pecuária. Ela já tá bem, bem enraizada aqui, né? Como em todo lugar. E o pessoal não falta, não. Acho que é a terceira ou quarta edição e sempre desse nível aqui. E como é que tá? Me fala, como é que tá a previsão aí do BOE, confinamento, tá animado esse ano? Como é que tá? Um ano cheio de interrogação, né? Um ano bem, bem difícil. Ou um histórico de ano de eleição e ano de Copa do Mundo com um diferencial de preço pra meio, final de ano, mas o BOE caindo, né? Então, todo mundo meio apavorado, milho subindo. Todo mundo meio em alerta, né? Todo mundo cuidadoso. A gente não toma tanto cuidado porque a gente vive disso. Então, a gente confina direto. A opção de preço de milho ou preço de BOE não faz parte da decisão, da tomada de decisão se vai confinar ou não. É o nosso negócio e não tem como ter lucro a vida toda, né? Às vezes tem que trabalhar pra ter o prejuízo. É isso aí, você vê só. Olha, deixa eu... Vem pra cá, eu quero te dar um presente, viu? Aqui, ó. Ó, eu vou dar um presente aqui. Ó, Pedro Crozário, tô dando um presente aqui, viu? Olha aqui, ó. Olha o presente que eu tô dando aqui pro Léo Tortorella. O homem tem... Se tem alguém que vive de pecuária, esse alguém tá aqui do meu lado. Eu vivo. Pecuária e agricultura. Graças a Deus. Ô, Léo. É uma satisfação mexer nesse ramo aí, como um empregado a vida inteira e feliz. É isso aí, querido. E dormindo. E dormindo, isso é o mais importante. Dormindo, gente. Eu vou começar a dormir, prometo pra vocês. Não deixe de dormir, isso é muito importante pra longevidade nossa. É isso aí, querido. Obrigado, viu? Obrigado você, Carlão. Sucesso pra você. Você também. Boa viagem, viu? Obrigado, cara. Você que vai pra coxinha, ele vai pra mais longe do que eu ainda. Vou pegar meu filho hoje, hoje eu vou levar ele pra prender um pouquinho. Maravilha. Como é que ele chama? Gabriel. Maravilha. Manda um abraço lá pro Gabriel. Vou mandar, sim. É isso aí, gente. Esse Fala Carlão aqui com esse meu amigo Léo Tortorella, aqui da Prata Agropecuária. Enfim, o homem que dorme seis horas toda noite, uma hora e meia depois do almoço. É isso aí? É isso aí, Carlão. Obrigado, querido. Obrigado você. Fala Carlão, vai ficando por aqui. Fala Carlão.